Sempre azada, olha o downpipe e o difusor do Capanema e o pentão de escapamento aí, Stark Difusores, Capanema Escapamentos, Railux 2017, Railux, Ô Ralf, funciona lá? Olha o difusorzão, a gente já tinha colocado difusor só que daí ele veio e colocou um maior, fizemos um pent na turbina acelerada. Fica fina, hein? Já vamos ali, só o trem. Ó a nave, ó. Ficou no difusor, downpipe e falou, Ralf. Lá do Foz do Brasil. Só o ouro, hein, amigo? Pouco de coisa veio pra fazer. Ficou. De nada eu vou falar. Agora eu vou falar. Vamos lá. Vamos lá.